E a PEC da transição? Vamos lá. O presidente eleito Lula deve bater o martelo ainda hoje sobre o formato da PEC da transição. Agora mesmo, o vice-presidente da Câmara, Marcelo Castro, falava que os detalhes dessa proposta devem ser apresentados a ele entre hoje e amanhã. Ainda existe a possibilidade desse texto ser apresentado só para amanhã, esse texto que vai garantir o pagamento do Bolsa Família de R$ 600 para o ano que vem. Informação do ex-governador do Piauí, senador eleito Wellington Dias, também sobre essa negociação. Lula deve fazer uma reunião até o fim do dia para definir essa questão. Como a gente vem falando aqui nos últimos dias, ganhou força a ideia de retirar toda a despesa com o Bolsa Família do teto de gastos. O custo total da medida seria de R$ 175 bilhões, R$ 105 bilhões para o pagamento desses R$ 600 e outros R$ 70 bilhões para o pagamento de R$ 150 a mais para as famílias com crianças de até 6 anos de idade. Tirando o benefício do teto, os R$ 105 bilhões atualmente reservados para o programa social podem ser usados em outras áreas, por exemplo, na recomposição do farmácia popular. Tem certeza que os R$ 150 para a criança é esse volume todo? Eu não tinha surgido, mas de qualquer modo não estou desconfiando, porque também não estou com a coisa automaticamente aqui. Mas se é isso, é isso. Só dê uma verificada extra, por favor. Vamos lá. É, porque bateu um desconfiômetro aqui. Olha, eu lamento assim, sabe, gente, eu sou favorável a essa proposta. Estou defendendo amanhã na Folha. Aqui, em todo lugar. Defendi para minha mulher agora, pô. Porque você cria teto para todo o resto e pode fazer um subteto aí. E você tem uma previsibilidade. Senão, o ano que vem tem que conversar de novo. Tem que conversar de novo. Conversar de novo. E sempre se abrir no balcão de negociação. Ei, os R$ 105 bilhões são para pagar auxílio de R$ 400. E aí, os R$ 70 bilhões adicionais para chegar aos R$ 600 do auxílio e os R$ 150 para cada um que tem filho de até 6 anos. Ah, então é um pouquinho diferente, né? Então é isso, está certo? É isso. Por isso que eu... Então, que fique claro, R$ 105 para pagar os R$ 400 previstos. E esse restante, R$ 70 aí? R$ 70 bilhões. R$ 70 bilhões, aí sim, para as crianças. Abaixo de 6 anos. E para os R$ 200 a mais. E outros programas ali, aí ficariam por conta do dinheiro que sobra. Está certo. É isso mesmo. Esse é o caminho, a meu ver. Ah, vai aparecer um melhor? Ah, surgiram. O meu é isso. Eu, como aluno do Enem, Vório Benning, essa é a minha redação. Bob Furui, fiz minha redação. Cada um que faça a suba. As vezes falam, as vezes não entendem seu senso de ironia. Eu sou de um tempo em que se usava ainda. E tem o bom humor também. Eu acho que o Lula tem que... Ah, e tem uma coisa, deixa eu fazer um pedido. O Elton, solta logo isso, porque a minha coluna é sobre isso. Aí a coluna não fica desatualizada. Puxa vida, fiz tanto para o Lula ser eleito e vocês nem fazessem favorzinho para mim. Hã? Aí, de novo ironia, Bob Furui.